Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim E desfumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque daipaz Feito brincadeira O amor deixa marca E não dá pra pagar Meu xarobim Sei que aí tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Pode uma coisa ficar incerta, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mas de uma coisa que incerta, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Pode uma coisa ficar incerta, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mas de uma coisa que incerta, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar É Luan estilizar Nossa maninha de rané 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 Amém.